Não é sobre estética, é sobre facilitar a vida. Amanhã no nosso próximo Café com Multiplicação de Negócios, eu vou estar com uma especialista que vai trazer facilitações no seu dia a dia. Eu sou a Cleusa Souza, vim aqui falar com você sobre sobrancelha, lábios e olhos. Vejo você amanhã no nosso próximo Café com Multiplicação de Negócios. Obrigado.